E aí guerreiros, hoje vamos aprender a consertar a lavadora Consul 10kg, modelo CWC10. A falha dessa lavadora, ela está transbordando. Geralmente a lavadora quando está transbordando, pode ser falha na rede elétrica, entre o pressostato e a placa, mangueira do pressostato que geralmente acontece dela ressecar e soltar ou furar, ou o pressostato. Beleza? Vamos prender e acessar o pressostato e identificar o defeito. Fazendo essa alavanca, de baixo para cima, à esquerda da lavadora, tiramos a tampa. Para tirar essa parte superior, tem dois parafusos aqui na parte de trás. A chave é 732. Vamos fazer um movimento para cima e para frente ao mesmo tempo. Aqui galera, está o pressostato, a mangueira está conectada. Beleza! Agora vamos tirar o pressostato. Tirar o pressostato chave Philips. Atenção do pressostato, os cabos estão ok. Agora vamos acessar a parte de trás da lavadora. Fazer um movimento para cima, empurrando para frente ao mesmo tempo. Vamos olhar aqui embaixo, para ver se é um pouco escuro, talvez não dá para vocês verem, mas para ver se a mangueira está conectada no tanque lá embaixo. Daqui dá para perceber que está conectada normalmente. Agora vamos fazer os testes. Aqui galera, para testar o pressostato, é bem simples. Vamos desconectar o escote, desconectar a mangueira. Podemos soprar com a rede conectada para ver se a lavadora vai agitar. Mas no caso, se a mangueira estiver furada, ou então o pressostato estiver danificada, a lavadora vai transbordar. Então, se a mangueira do pressostato estiver ok, e os cabos estiverem ok, vamos testar o pressostato no último caso dentro d'água para fazer o teste. Beleza? Galera, vamos colocar a mangueira no pressostato. Vou fazer o teste com ele dentro d'água. Aqui galera, após fazer esse teste, se a gente não identificar vazamento, temos que colocar o multiteste na ponta e soprar para ver se os contatos vão fechar, beleza? Vou soprar ele, e você vai fazer o barulho. Está fazendo o barulho normal, porém, se ele estiver danificado, ele não vai dar tempo de fazer o barulho, porque o ar vai sair e a lavadora vai transbordar. Vamos jogar dentro d'água e fazer o teste. Essas bolinhas que dão no contato, às vezes, ele está enchendo d'água, às vezes nem é furo. A gente tem que soprar para ter certeza. Está vendo galera? O pressostato está furado. Nós vamos precisar de trocar essa peça. Esse pressostato é de dois conectores. A maioria deles vem com três, não tem importância a gente usar o de três. Isso me dá pouca diferença no neve d'água, mas isso não interfere no funcionamento da lavadora, não. Nós vamos trocar ele para o pressostato de três conectores. Beleza galera? Vamos lá na lavadora. Esse é o pressostato velho. E galera, vamos substituir esse pressostato aqui. Esse aqui é de três conectores, esse é de dois. O que manda é ele ser quatro níveis. Tem pressostato de três níveis. Aí o ideal é da mesma quantidade da lavadora, beleza? E galera, vamos conectar no comune e na parte do preto, que é o contato normal aberto. Igual esse aqui. Está conectado no comune e no contato de baixo. Acho que o de cima nesse pressostato nem existe, na verdade. A gente vai acompanhar essa função do outro e vai dar certinho, beleza? E aí Embaixo ele tem um encaixe, galera, na direção do pino. É bom a gente colocar nesse encaixe. Colocar a mangueira até no final, evitado ela soltar, depois empurrar a abraçadeira. Colocar o chicote. Anecatar o chicote. Agora vamos fechar. Galera, botão posição meia lua. Os níveis estão tudo certos. Agora vamos colocar os corafundos. Agora vamos colocar os corafundos. Vamos. Vamos. Guerreiros, coloca o lado direito primeiro, posição redonda para cima, é só apertar a tampa para baixo. Galera, não vou finalizar o vídeo com a lavadora enchendo, fazer todos os testes, porque o vídeo vai ficar muito longo. Galera, aí se vocês fazerem dessa forma vai dar tudo certo, entendeu? Só não vou testar a lavadora enchendo d'água, porque não tem necessidade, beleza? O vídeo não ficar muito longo. É isso aí, Guerreiros, até o próximo vídeo.